Música Peça pra frente isso É legal né cara Daqui a pouco eu vou cuidar aqui de você, vamos lá Vamos lá, todos vocês aqui, eu quero que vocês imaginem um dia gostoso, pode ser na praia No campo, sabe aquele dia agradável? Aquele solzinho gostoso das nove da manhã, começa a bater na janela E esse dia promete, porque esse será o dia mais quente do ano E você começa a sentir a partir de agora, o calor tomando conta do seu corpo Aquele sol quente começa a bater a partir de agora E você começa a sentir o seu corpo esquentar completamente E a temperatura a partir de agora começa a subir 25, 26 graus, 27, começa a se abanar Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca É um calor insuportável, 28, 29 graus agora Começa a se abanar Ai que calor, começa a sentir o suor escorrendo pela sua nuca, pela sua testa É muito, muito quente É o dia mais quente do ano É como se você estivesse no deserto Começa a se abanar Vai se abanando e calor Calor atrai mosca Aquele monte de mosca começa a passar na sua frente Tira, sai, manda essas moscas embora Isso, manda a mosca embora Isso, sai, isso É muita mosca, espanta as moscas, espanta Abana o coleguinha do lado pra ajudar Abana o colega do lado Ajuda o colega Abana, isso Dá uma força Isso 48 graus agora Que calor insuportável Que dia quente É muito, muito quente Vai sair isso E aí aquele ventinho gostoso no sul Começa a bater Ai que alívio E vai aliviando cada vez mais E a temperatura a partir de agora Começa A cair 30 20 19 graus agora Começa a tremer de frio Um frio insuportável Ai que frio 18, 17, 16 10 graus agora Aquela chuva gelada Aquele vento gelado Começa a bater Ai que frio isso Aquele frio que vem de dentro do osso Ai que frio Começa a tremer Menos 5 graus agora Só o amiguinho do lado que te esquenta Abraço colega Menos 8 graus 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal E você se sente muito bem É isso Você tirou Já tirou o pano O que foi?